Vamos fazer mais uma reflexão agora? Luiz Carlos Prats está chegando, é hora dele aqui no Balanço Geral. Oi, Prats! Olá, Polito! Boa tarde, Polito! Santa Catarina, estamos de volta. Mas olha, tentei procurar um assunto positivo, ainda que eu saiba que o assunto positivo não dá ibope. As pessoas não gostam do assunto positivo. Este aqui, esta manchete, tem cinco anos. Você acha que mudou? Claro que não, ela piorou. Pesquisa do IBGE, não é do Prats. 17 milhões de brasileiros, 17 dos pesquisados, deve ser 50 milhões, não querem trabalhar. 17 milhões não querem trabalhar, o cara está desempregado, está coçando ali na esquina. Ora, isso faz-nos pensar sobre oportunidades na vida. As oportunidades têm que ser criadas pela pessoa. Mas eu sei de muitas igrejas, de muitas instituições de serviço social que oferecem cursos profissionalizantes absolutamente gratuitos para os mais carentes. E inúmeros desses cursos são cancelados por falta de interessados. Pô, mas isso irrita. Um curso profissionalizante de graça, se bem que hoje o cara pode fazer o curso profissionalizante, que bem entender, de graça, com um celular na palma da mão. Agora, o que é necessário? É necessário que o sujeito tenha uma iniciativa, tenha vergonha na cara, tenha vontade. Com isso, nós atravessamos o mar agitado da vida, porque quem procura acha, não é? E bate e a porta será aberta. Enfim, oportunidades estão por aí. Então vamos parar com esta história de coitados. Ora, são desvalidos, não tiveram oportunidade. Eu tenho várias histórias comigo. Interiores do Brasil, norte do Brasil, meninos paralíticos, meninos cegos, medalhas de ouro em concursos nacionais do MEC. Medalhas de ouro. Um deles é carregado de carrinho de mão pelo pai, até a escola. O outro é cego. Vários, inúmeros desse tipo. E aí o mandrião, numa boa, ajeitando o cabelo, se espelhando todo e tal. Não, porque eu não sei o quê. Não. O Brasil, apesar de tudo, oferece oportunidades continuadas, sim. Para quem tiver vergonha na cara e vontade de ser alguma coisa. e com vontade de ser alguma coisa. E vergonha na cara? Meu Deus do céu. Nós chegamos longe, muito longe. Nós vamos além de Brasília.